Oi gente, vim mostrar para vocês a nova floração da minha Orquídea Wanda esse espetáculo de floração ela ainda está aqui com um botãozinho ainda para abrir está formando outro botãozinho aqui as flores ainda vão crescer para quem não sabe a Orquídea Wanda desabrocha as flores e as flores continuam crescendo porque as flores ficam enormes eu estou acompanhando gente, nossa muito gostoso acompanhar a arte crescer os botões se formando ver como desabrocha, é muito legal porque ela abre e desabrocha as pétalas dão uma viradinha assim para trás e depois elas vão crescendo e vão ficando uniforme aqui ó, está vendo? elas ficam assim viradinhas depois elas vão esticando todas é muito gostoso acompanhar o desenvolvimento das flores é maravilhoso quem me acompanha aí sabe que essa Wanda tem 5 meses que está aqui comigo ela veio com uma floração maravilhosa e agora 5 meses depois ela me dá esse presente lindo aqui e os cuidados que eu tenho aqui com ela gente, deu tudo certinho porque há uma floração perfeita, linda a planta está bem saudável, olha olha a savana, olha o tamanho da savana e ela está muito bonita, ela está bem saudável bastante raízes, olha só olha o tamanho dessas raízes ela está muito linda então, aqui ó, a haste ainda está aqui tá? não cortei porque a haste é... tem que secar, tá? para ser cortada porque é... caso cortar a haste verde pode ficar entrada de fungo e bactéria então se você tem Wanda aí e está com a hastezinha verde ainda não corta deixa secar deixa a planta descartar ou deixa ficar bem sequinho para você cortar olha gente, que coisa linda eu... eu fiz vídeo aí, tá? de quando ela chegou, tá? eu fiz o vídeo de rega é Wanda como manter sua orquídea hidratada eu fiz o vídeo falando sobre adubação o vídeo que eu falo sobre adubação é Wanda 4 meses de cultivo a... o adubo que eu uso, gente é só esse aí mesmo que eu falo no vídeo, tá bom? não... não uso outra adubação as pessoas sempre insistem em me perguntar você não usa mais nada não, gente é isso mesmo é o que eu uso aqui em todas as minhas orquídeas aqui tá? deu certo funciona a planta não está precisando de mais nada você pode ver pela beleza dessa floração coisa mais linda e pela saúde da planta olha só que coisa mais linda eu postei foto no Instagram, tá? do desenvolvimento lá da arte do desabrochar da primeira flor meu Instagram rosa e orquídeas dá uma conferida lá tá muito lindo, né gente? espetáculo eu não imaginava que ela fosse é... florescer tão rápido, né? eu achava que ela só ia florescer ano que vem mas tô... tô muito, muito, muito feliz e a arte a Wanda, ela desenvolve a arte muito rápido os botões também muito rápido porque ela começou a soltar a arte junto com as falainopses as falainopses estão aqui, ó formando ainda os botões essa aqui, ó abriu essa flor agora mas tem vários botões aqui pra abrir ainda tem essa aqui minha aqui, ó gigante aqui que tá com a arte ali formando os botões ainda e ela já soltou uma arte olha a grossura dessa arte, gente olha isso quase a grossura do meu Deus olha isso a grossura dessa arte soltou essa arte super grossa com essas flores e tá aqui a todo vapor então ela é uma planta que se desenvolve um pouco mais rápido que é a floração das outras orquídeas principalmente as falainopses que eu tenho prestado bastante atenção nisso então é isso aí, gente que eu queria compartilhar com vocês espero que o vídeo esteja passando a beleza das flores porque às vezes o vídeo não passa a beleza das flores mas é encantadora tô muito feliz que ela se adaptou super bem aqui tá bom, gente? espero que vocês tenham gostado se gostou não esquece do meu joinha tá passando por aqui gosta de orquídeas gosta de dicas gosta de outras variedades de plantas se inscreve aqui no meu canal pessoal que já me acompanha aí, ó beijo! beijo!